A CIDADE NO BRASIL Eu gosto de Maui, transmorfo, semideus d'água e do ar, herói do mundo. Tenta mais uma vez. Vamos lá, herói do mundo. Valeu? Eu sou Moana de Motunui. Vou navegar pelo oceano e salvar a minha ilha. Preciso de ajuda? Ah, não. Estou fora. Isso que é surpresa. Antes, você tem que viajar por todo esse mar. Você está pronta para enfrentar o monstro? Eu, senhor. Kakamora. Kaká quê? São lindos cocos. Sério, me acertou na bochechinha. Vamos salvar todo mundo. Fala em mim, escolhida. Moana, um mar de aventuras. Coquinhos. 5 de janeiro nos cinemas.